Etena Ena! Nesse vídeo aqui você vai ver tudo que você precisa saber sobre essa incrível criptomoeda, quem são seus fundadores, como a rede é protegida, o que é Etena Ena, onde comprá-la, dados ao vivo e tudo mais. Mas antes você precisa se inscrever nesse canal e deixar seu like, também envie um valeu demais e seja membro. E você precisa assistir esse vídeo até o finalzinho, porque isso é muito importante para os seus investimentos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos falar sobre a criptomoeda que está aí bombando no mercado, está se destacando, que é a Etena Ena. Com uma classificação sólida no ranking da CoinMarketCap, ela tem um volume de negociação impressionante. Essa moeda está chamando a atenção dos investidores. Vamos entender o que é a Etena, como ela funciona e o seu potencial de mercado. A Etena Ena é uma criptomoeda que atualmente ocupa a posição de 70º colocado lá no ranking da CoinMarketCap. E seu preço está em 63 centavos de dólar. O volume de negociação nas últimas 24 horas é de 437.788.243 dólares. Nós vamos explorar aí todos os detalhes dessa incrível criptomoeda. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like e acompanha comigo. Então vamos para os dados de mercado. No momento, o preço da Etena, como eu já mencionei anteriormente, é de 63 centavos de dólar. E ela apresentou um leve declínio, apenas aí de 0,18%, como você pode ver aqui na tela. Isso somente aí nas últimas 24 horas. Se você pegar aí os dados aí da última semana, ela subiu incrivelmente. Apesar dessa pequena queda, a moeda continua a ter um volume significativo de negociação. A capitalização de mercado e o suprimento da Etena. A Etena tem uma capitalização de mercado de 1 bilhão 813.204.391 dólares. E tem um supply circulante de 2 bilhões 842.187.500 moedas Ena. E o fornecimento máximo, o supply máximo dessa criptomoeda, não foi divulgado aí pelos seus desenvolvedores. É o que poderia indicar aí que a moeda está em expansão ou que novos dados aí serão lançados aí no futuro. Vamos para uma das perguntas mais importantes desse vídeo. O que é a Etena Ena? A Etena é uma criptomoeda projetada com uma base sólida de capitalização e volume de mercado. O projeto busca entender as demandas de mercado com constante evolução. As características aí da Etena, embora ainda existam poucos detalhes específicos sobre o propósito da Etena. Seu desempenho no mercado sugere que há uma base de usuários ativa. Uma crescente adoção aí do token e do projeto da Etena. E você me pergunta, Renato, por que a Etena está ganhando destaque aí no mercado? Como que ela chegou aí no 60º colocado no top 100 das maiores criptomoedas do mercado? Então a posição dela está em 60º, então no ranking da CoinMarketCap. E coloca a Etena como uma das moedas mais relevantes no mercado atualmente. Essa classificação reflete sua liquidez e a confiança que os investidores estão depositando no projeto. O volume e negociação impressionante que a Etena está aí nos últimos dias. Com mais de 437 milhões de dólares em volume de negociação nas últimas 24 horas, a Etena demonstra um interesse significativo dos investidores. O que é um indicativo de alta liquidez e potencial de crescimento. Agora vamos falar um pouco sobre o potencial de crescimento e, claro, falar sobre os riscos de investir na Etena. Se a Etena continuar atraindo investidores e apresentando um volume de negociação consistente, ela pode consolidar sua posição como uma criptomoeda de destaque. Além disso, sua capitalização de mercado sugere que há um interesse considerável no projeto. E quais são os riscos de investir na Etena? Como qualquer criptomoeda, a Etena está sujeita à volatilidade do mercado. Além disso, falta de informação de detalhes sobre o projeto e o propósito dessa criptomoeda. E o fornecimento máximo pode ser um fator de risco para os investidores, mais cautelosos assim como eu. Então, os riscos são qual é a capitalização máxima de mercado. Não tem. Pelo menos não foi divulgado até agora sobre a Etena. A gente não sabe qual é a quantidade de criptomoedas que os desenvolvedores podem despejar no mercado. Isso é sempre um fator de risco onde a gente tem que se atentar antes de investir no projeto. Fala, galera! Hoje eu trouxe mais uma novidade incrível da Gate.io. Essa é a sua chance de começar a estacar o token micro e ganhar recompensas incríveis diretamente no programa Startup Mining. O projeto MicroGPT traz um potencial enorme no ecossistema blockchain. E agora você pode fazer parte disso. E o melhor. É super simples de participar. Basta acessar a plataforma Gate.io, conferir o programa de Startup Mining, estacar seus tokens e começar a ganhar. Lembre-se de que esta é uma oportunidade por tempo limitado. Então, corra, porque o evento vai até o dia 1º de dezembro, às 24 horas UTC. Não perca essa chance de maximizar seus ganhos e explorar um projeto inovador como o MicroGPT. Os links estão na descrição para você acessar diretamente. Aproveite agora mesmo e garanta suas recompensas com a Gate.io. Como comprar e armazenar a Etena? Antes, inscreva-se, deixe seu like aí, envia um valeu demais se você está curtindo o conteúdo. Então, para adquirir a Etena, Ena, procure exchanges de confiança que forneçam suporte ao token. É sempre importante verificar as taxas de liquidez da plataforma antes de realizar qualquer compra. Eu, o Renato, aqui do canal Renato Visual de Cripto, indico os grandes parceiros aqui do canal porque eles disponibilizam links de afiliado para mim que eu posso distribuir para vocês através desse link. Vocês conseguem grandes descontos aí nas taxas de transação, além de algumas premiações de dólares que você participa aí de umas promoções. Você só precisa abrir sua conta lá e movimentar, se eu não me engano, cerca de 10 dólares para mostrar aí para a plataforma que você já é um usuário ativo. Aí você concorre aí ganhar alguns prêmios em dólar dentro da plataforma, além das taxas aí que você vai ter, se eu não me engano, todas elas dão em torno de 40%. Tem uma que dá 50%, outra dá 40%, mas na média 40% na taxa de negociação. O link está aqui na descrição. Então abra sua conta lá na Gate.io, na Bitget e também na Max. E aqui na descrição, todas as três apoiam aqui o canal. Agora vamos falar um pouco sobre armazenar aí a Etena. Então, para armazenar suas criptomoedas, suas moedas Etena, recomenda-se o uso de carteiras digitais compatíveis com o padrão de blockchain utilizada pela Etena. Certifique-se usar uma carteira segura para proteger seus ativos. Eu uso aqui a SafePal, isso aqui não é nem propaganda, tá? A SafePal não é parceira aqui do canal. Eu estou mostrando que é uma carteira legal, é uma custo-benefício interessante. Eu vou tentar buscar uma parceria com ela para trazer descontos aqui para vocês também. É uma Code Wallet. O que seria uma Code Wallet? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre carteira de cripto. A Code Wallet é uma carteira que consegue ficar totalmente fora da rede de internet, sem conexão com a internet. Impedindo assim que sites maliciosos ou hacks, alguém tenta acessá-las. Então você vai conectar ela com o seu celular ou no aplicativo celular, somente quando você quiser enviar ou resgatar criptomoedas das suas corretoras. Depois, ela dentro da carteira, você não precisa se preocupar que ela vai estar totalmente fora do Wi-Fi, fora da rede de internet. É sempre bom e é recomendado você fazer isso. Não deixe suas criptomoedas conectadas à internet. Uma Hot Wallet, que seria uma carteira quente, ela fica diretamente conectada à internet, então os riscos são maiores. Então a Etena, a ENA aí, que a sigla dela é ENA, é uma criptomoeda com uma presença significativa no mercado, especialmente devido ao seu volume de negociação e capitalização de mercado. Apesar de ainda haver poucas informações detalhadas sobre o seu propósito, ela se mostra uma opção interessante para investidores, que buscam novas oportunidades de mercado cripto. Se você gostou do conteúdo, então a gente merece aqui seu like, sua inscrição, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que gostariam aí de aprender um pouco mais sobre esse projeto. Ela é uma criptomoeda que não tem tantas informações assim, então deu trabalho trazer esse conteúdo para você. Se você abrir lá o site da CoinMarketCap, que é esse que eu estou aqui aberto aqui mostrando na tela durante o vídeo, tem pouquíssimas informações sobre ela. Então eu tive que buscar, tive que estudar um pouco sobre o projeto para trazer esse conteúdo. Então merecemos aí seu like, sua inscrição e se puder ajudar um pouco mais, seja membro aqui do canal, envie um valeu demais. Abra sua conta aqui nas corretoras que eu indiquei aqui através do meu link de afiliado e você vai desfrutar de diversos benefícios. Clique aqui em um desses dois vídeos que vão estar aparecendo aqui na minha lateral. Continue assistindo ao meu conteúdo. Tem muito conteúdo de qualidade aqui. Não perca, não fique para trás. Não perca essa Blue One por causa de falta de conhecimento. Meu canal está aí disponível para você maratonar todos os vídeos. Bons investimentos e até a próxima.